Aleluia! Aleluia! Santo é Senhor! É terra o rei do Senhor! E a alma do Teu amor Da Tua glória De lugar desta Oh, noite! Aleluia! O crente apaixonado por Jesus Não é como uma paixão que é passageira Quem sabe que é salvo Essa aqui parece Viva em Sua fé pra vida enferma O crente apaixonado por Jesus Não é como a paixão Viva em Sua fé É bem diferente, veja Que quando passa A ilusão Sabe o que que acontece? Viva em Sua fé Viva em Sua fé E assim, faz o povo O crente apaixonado por Jesus Agora essa é a tua história Ele vai Ele vive sempre na verdade Aleluia! Aleluia! A sua vida em oração A vida em santidade A vida em santidade E quando ele chora O Senhor responde Esconde Porque ele não Suporta alegre Para o crente O crente apaixonado por Jesus Deus está sem A vida em santidade A vida em santidade A vida em santidade Aleluia! O crente apaixonado Tal é como a paixão Que a paz da que ele dá Não Ele sabe que É sal e obce A vida em santidade A vida em santidade A vida em santidade Para a vida em santidade Para a vida em santidade A vida em santidade É O crente apaixonado O crente apaixonado Por Jesus Ele vive sempre na verdade E ele vive sempre na verdade É a palavra de Deus A sua vida em oração Para obter a santidade É É E quando ele chora O Senhor responde O que Ele não suporta A vida em santidade O crente O crente apaixonado Por Jesus Deus está sempre Ao lado De Deus O crente apaixonado Por Jesus Deus está sempre Ao lado de Deus CER energetica Aleluia Aleluia E meuses Aplausos Ausấadas Sobre torne Maria Aleluia